Olá meus amigos sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal e eu hoje vou explicar para vocês um tutorial diferente que é para Xbox One ou Xbox Series S ou X também funciona na Xbox One S e One X bem neste tutorial eu vou explicar para vocês como jogar emuladores sem correr o risco de levar um ban ou sem alterar nada na consola ou sem pagar bem eu vou usar dois métodos o primeiro é o método do OneDrive em que consiste vocês devem ter aqui OneDrive conta do OneDrive e então aí vocês vão ter que criar na vossa conta do OneDrive vão ter que criar as pastas dos sistemas de Game Boy Game Boy Advance Game Boy Color Genesis que é Mega Drive NES Super NES e estes são os sistemas suportados pelo NESBox uma vez que vocês tenham armazenado as ROMs na no vosso OneDrive como podem ver Game Boy 555, GBA 54, Game Boy Color Game Boy 534, Genesis 1110, NES 887, Super NES 847 estes jogos pois vão a ser visíveis ali na Xbox bem reduzimos aqui a página vamos passar a Xbox eu vou explicar para vocês e executamos aqui o bronzer e abrimos aqui uma uma aula com o nome de NESBox neste é o emulador do bronzer e vocês vão então aqui ao primeiro ao primeiro link que é o JavaScript o NESBox e aparece aqui esta aula e clicam aqui no Start ou no botão A e aumentam a janela como podem ver o comandar Xbox Series está correspondendo aqui no emulador e clicamos no A e depois temos aqui o setup do gamepad que é o setup do control e vamos abrir as ROMs desde o OneDrive por isso é que eu disse para vocês armazenarem os jogos ali no OneDrive ao clicarmos aqui pois vamos ter aqui os sistemas que é o Game Boy Game Boy Advance, Game Boy Color, Game Boy Color, Mega Drive, NES e Super NES eu vou fazer load aqui no jogo Game Boy eu não vou estar aqui a perder tempo a jogar só vou explicar para vocês vou fazer aqui o load de um jogo do Game Boy Advance para vocês ferem que funcionam o único problema que tem é que o ecrão não é completo o ecrã não é completo lamentavelmente vamos criar aqui um personagem e voilá e podemos então jogar aos nossos jogos bem este seria o método através do OneDrive e o NESBox e depois tem outro método para dar também o jogador vamos sair aqui do NESBox vou fechar aqui o Edge e depois tem outro método que seria através do Bronzer e aqui iremos à página web www.retrogames.cc e aqui então teríamos estes sistemas da Nintendo temos praticamente todos os sistemas para jogar o NES, NES, Super NES, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo 64 e Nintendo DS o Nintendo DS aqui neste emulador ou neste bronzer não aconselho porque desde o bronzer da Xbox não tem o touch screen não se pode utilizar a função de touch depois temos os sistemas da Sega que é o Master System, Game Gear, Mega Drive, 32X e Sega CD depois temos os sistemas da NEC que é o TurboGrafx-16, TurboGrafx-CD e o PC Engine CD os sistemas da Atari que é o 7800, o Jaguar e o Atari Lynx, Playstation até a data não consegui rodar nenhum jogo da Playstation e depois temos a secção Arcade e temos outros bem, eu agora vou querer jogar aqui um jogo do Arcade, vamos ali à lista, fechamos aqui esta aula, vamos aqui à lista e temos aqui uma lista de jogos Arcade escolhemos o jogo que queríamos jogar e passamos a executar o jogo também tem um problema de que a janela não fica completa não fica a janela completa e aí depois vocês têm que se acostumar a este tipo de janela se for num ecrã grande na Xbox Series X ou na Xbox One, pois ele não vai fazer algumas não vai tirar alguns problemas para se poder jogar bem, aqui estando o jogo do Arcade vamos lá ver aqui os frames disto através do bronzer e no Xbox Series X isso também depende da vossa ligação da internet, para dizer a verdade ok, está funcionando, como podem ver está funcionando, estou aqui jogando ok, agora aqui o problema desta web é, para escolhermos algum, teríamos que fechar a web porque não dá para voltar atrás, porque não dá para voltar atrás temos que fechar o bronzer e voltar ao web onde estão os jogos vou escolher nunca traduzir este sítio bem, agora vou escolher aqui um jogo de PC Engine ou de Playstation vamos lá ver como é que funcionam os jogos da Playstation ou se funcionam e vou aqui ao Taken 3 ok, vou aqui abrir a janela do Taken 3 e vamos a ver se ele faz load do jogo eu nunca, nunca consegui fazer load em um jogo, ele ficou sempre ali em 99% mas agora parece que está funcionando deixa lá fazer um pouco loading ok, está funcionando pessoal o emulador da Playstation do Bronzer também está funcionando de pérolas vamos lá ver agora a lentidão e se passa daqui pois parece que fica aqui encravado não adianta para nada ou então é bastante lento ok, vamos aqui ao Arcade Mod e vamos tentar jogar aqui umas partidas para ver qual é os frames que o jogo está funcionando ok, está um pouco lento já aparece emulação de PC ok, está funcionando como podem ver só que os jogos de Playstation tem acho que tem um problema e é o save vamos escolher outro jogo eu praticamente vou ter que fazer sempre isto cada vez que quero escolher um jogo vamos sempre fazer isto e vamos escolher um jogo RPG da Playstation para ver para ver se podemos fazer save porque eu não sei se se pode fazer save FFF FFF Fatal Fury World Ambitions tem aqui tem aqui Final Fantasy tem aqui o Final Fantasy mas até o 6 não, não tem Final Fantasy 7 nem 8 nem 9 ok pessoal era isto que queria tirar a dúvida estes Final Fantasy não estão funcionando vamos a tentar aqui executar o Final Fantasy Chrono Trigger que este é o jogo Chrono Trigger da Super Nintendo e que foi adaptado para o Playstation vamos a ver se ele faz save desculpa eu cheguei agora a casa e está um frio de rachar na rua e estou aqui a pingar do nariz por muito que limpo o nariz está sempre a pingar e acho que estou a apanhar uma constipação esperamos que o Bronze faz a load da ROM como podem ver muitos jogos ficam encalhados aqui a 99% e não passam vamos esperar um pouco a ver se ele passa daqui ok este jogo ficou bloqueado e a página tem problemas vamos sair vamos fechar e ele não vai fazer load do jogo lamentavelmente não bem vamos escolher aqui um jogo arcade jogos arcade temos bastantes temos praticamente a biblioteca toda das máquinas arcade para jogar aqui através do bronzer e eu para dizer verdade gostei muito deste emulador vamos tentar executar aqui o C-Count Bounty de Neo Geo também faz parte dos arcades e funcionam através do emulador MAM deixa lá ver o core qual é então fazer o load do core game ready bios ok não diz informação do core mas como podem ver o jogo está funcionando perfeitamente vamos lá ver a taxa de frames do jogo vamos lá ver a taxa de frames do jogo vou escolher aqui mesmo um APAP seco para ter uma taxa de frames bem acessível para dizer a verdade está bastante espetaculado só que como eu disse o problema é que ao escolher o jogo vocês tem que iniciar o bronzer ok vamos lá ver se dá para sair daqui não dá para sair do bronzer como podem ver ficou bliqueado ali no jogo e teremos que escolher fechar então fechar o bronzer e abrir depois se vocês fizerem isto no PC como puderam ver isto é tipo um media player que está ali a executar os ROMs e dá para colocar em arcane completo eu vou explicar para vocês vou escolher ali outro ROM King of Fighters onde é que está o KKKK talvez está algum jogo aqui da saga King of Fighters o KKKK ok devem vir aqui The King of Fighters anotei The King of Fighters desculpa onde é que está a letra T vamos lá passar para cima como eu disse isto for no PC então vocês têm mais facilidade de mexer com o bronzer do que na Xbox Series X ou na Xbox One The King of Fighters onde é que está onde é que está onde é que está até aqui ok deve estar aqui The King of Fighters talvez está algum jogo desses da saga King of Fighters para tentar ok The King of Dragons este jogo também é bom ok The King of Fighters 99 2000 2001 e 2002 como podem ver ele tem todos os rumos bootlegs as rumos bootlegs e as arcs vamos escolher aqui King of Fighters 97 bootleg arc que é para ver a diferença e o que estava a explicar agora quando vocês clicam aqui no bronzer vocês vão aqui na aula vão ver aqui tipo opções para escolher opções como aumentar o ecrã o ecrã completo opções como pausar como podem ver pausar guardar fazer save fazer load aumentar o som e adicionar ecrã completo mas como eu disse aqui no no Xbox Series X é mais complicado aceder ali aquelas opções porque o comando fica logo bloqueado para este ecrã oh o bootleg já tem os o bootleg já tem os o bootleg já tem os eves normalmente os eves vocês terão que carregar no setup em cima do personagem e escolher vamos lá ver se funciona aqui com o bootleg Terry Bogart que é um dos melhores personagens para mim ou ok voltou e não funciona este bootleg a combinação de teclas não funciona não eu volta para trás ok já descobri para ver como é que é para voltar atrás vocês ficam pressionando no start e depois clicam B e ele volta atrás sem querer fui descobrir pessoal ok estava escolhendo o King of Fighters 98 o bootleg arc 97 é sinal de que o jogo o arc não funciona quer dizer não é arc que é truc dos arcades este truc dava para escolher bastantes personagens diferentes que eram os eves mas aqui como já tem o bootleg então não vai escolher evil nenhum vai voltar atrás também funciona com qualquer jogo de voltar atrás de Wild e como podem ver ao carregarem start agora tive aqui a ver umas funções ao carregarem start e B ou com combinação com três teclas então vocês podem aceder aqui ao myote e como podem ver agora vamos player e ele vai agora fazer load aqui do player vamos tentar colocar em ecrã completo a ver se deixa Ok tem que clicar aqui na aula e como puderam ver temos que aqui para aumentar o som baixar o som aqui opções aqui para aumentar aulas para ver as opções que tem tem o shaders tem o aspecto rádio framescape overclock diagnostic ok tem várias opções que eu não desconhecia isto é bom e para aceder estas opções vocês apenas não têm que fazer clicar start e select start y desculpa para ok também tem aqui o quick save quick load está espetado esta cena vamos voltar atrás pronto e são estes bronzes que eu uso pessoal para jogar emuladores é o o nesbox como eu mencionei logo início mas o nesbox é bastante limitado porque tem poucos emuladores e como podem ver aqui o nesbox e e a página web retrogames.cc nestas webs vocês praticamente não precisam instalar nenhum emulador na consola e podem jogar aos jogos que vocês desejam pronto é isso pessoal que eu queria mostrar para vocês espero que tenha sido de utilidade e que ajudei vocês a matar mais um pouco o vício principalmente aquelas pessoas que não tem gamepass ou que não tem qualquer tipo de subscrição e estão com poucos jogos e pois estes emuladores vai ajudar um pouco a sair do tédio e também o importante é que vocês não vão correr o risco de levar banho na consola é claro vou estar fazendo Lord Ninja Wario e o jogo aqui tem para super nintendo Esse jogo também tem para a Super Nintendo e saiu o remake para a Switch também também saiu o remake para a Switch Bom eu não vou estar a jogar aqui muito tempo vamos sair e apenas queria explicar isso para vocês bem espero que tenha sido ajuda e nos vemos aí no próximo vídeo só vá um abraço e até um próximo vídeo se tiverem alguma dúvida então coloque aí nos comentários que eu gostei E aí